Nayara Moura, que está ao vivo aqui no Balanço Geral, acompanha a prisão de seis pessoas suspeitas de participar do roubo a uma joalheria em um shopping de Goiânia. Esse crime, quando é que foi? Nayara, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você também, bom dia a todos que nos acompanham. Esses seis integrantes que fazem parte de uma quadrilha muito grande, viu Aloares, com pelo menos 14 pessoas. Mas a gente lembra desse caso que aconteceu no ano passado, num shopping no Jardim Goiás, que pelo menos envolveu ali mais de seis pessoas. Cinco foram mortos num confronto, porque eles tinham alugado uma chácara em Senador Canedo, que servia de um QG ali pra poder fazer a estratégia de roubo a essa joalheria. E duas mulheres foram presas na época. A gente vai conversar mais com o delegado responsável por essa operação que acabou prendendo esses seis integrantes, o Eduardo Gomes, delegado. Esses seis integrantes, eles fazem parte de uma quadrilha bem grande, especializada em roubo a joalheria. Em São Paulo, só no ano passado foram 16. E teve também esse grande roubo que aconteceu num shopping aqui em Goiânia. Nayara, bom dia. Sim, bom dia. Bom dia a todos. Sim, é uma organização bem estruturada, que já comete espécie de crime dessa natureza há um bom tempo, com várias passagens, por associação criminosa, roubo, estelionato. Então, já tem uma ficha criminal aí, né, sendo identificado com suspeitas aí de atuarem pelo menos 16 roubos em 2022 no Estado, né, fora outros crimes aí identificados fora do Estado de São Paulo, como esse que aconteceu na nossa capital. Pois é, isso que aconteceu no shopping do Jardim Goiás, aqui em Goiânia, foi em novembro do ano passado. Na época, cinco foram mortos no confronto nessa chácara, duas mulheres presas. Essas mulheres, elas fizeram ali, na verdade, a investigação do local, olharam, se passaram por compradores, enfim. E tinha mais gente envolvida, que eram esses seis que foram presos. Sim, além das duas, né, que faziam parte da logística, trouxeram as armas, fizeram levantamento do local, a gente sabia, pela dinâmica que foi identificada no shopping, que outras pessoas tinham participado da execução, além dos cinco, né, que participaram do confronto aí e se evadiram do local da chácara aí, no caso, antes do encontro pela polícia militar. E sabíamos também, né, os nossos investigadores, pela experiência nossa aí, que existia alguém que tinha encomendado o crime, né, tinha um mandante por trás do crime, até porque são joias valiosas, que não é de fácil comercialização. Então, precisa de alguém que tenha um know-how aí para poder repassar esses produtos para frente. E durante a investigação, né, a equipe de investigadores aqui do GAB, com muito êxito, conseguiram identificar essa dupla pai e filho aí, que já possuem várias passagens de crime por receptação, né, justamente revendendo produtos de crime. O Loares tem uma pergunta, delegado. Loares? Eu acho que a resposta talvez esteja relacionada a essa história de pai e filhos. A gente está mostrando imagens aqui na era de duas pessoas, inclusive, uma delas já visivelmente de idade, né? Quem são essas duas pessoas? É, o Loares, ele está falando justamente desses dois mandantes, o pai e o filho. Tem um que é mais velho, já é de certa idade. Quem são essas pessoas, delegado? Já agiam há muito tempo? Ele já fazia parte de outras organizações? Sim, a gente conseguiu identificar aí que esses dois já possuem uma ficha criminal extensa, sendo que o mais velho deles, o pai, já com passagem em 1988 por tráfico de drogas e, depois disso, várias e várias passagens por receptação. A gente acredita que todas essas, ou a maioria dessas passagens por receptação, são justamente o crime que eles encomendam, né? E como são encontrados com produtos do crime, acabam ficando como receptadores. Mas, numa investigação mais minuciosa e bem feita, como foi realizada agora pela equipe do Gab e Deick, a gente consegue identificar que eles realmente planejam o crime, arquitetam o crime, pagam a logística antes do crime acontecer, para depois revender aí as peças roubadas. Agora, o senhor falava que essa quadrilha, pelo menos 14 integrantes, além desses que foram presos, ainda tem algum foragido? E onde que eles foram presos? Todos em Goiás? Na verdade, foram presos todos em São Paulo, na capital, quatro deles na capital e dois no interior. Um no Leme, que, inclusive, é tido no estado de São Paulo como um dos mais perigosos, já com a suspeita desses 16 crimes da mesma natureza em 2022. Já possuía três mandados de prisão justamente por crimes dessa natureza, mas a nossa equipe aí, extremamente dedicada, conseguiu localizar essa pessoa e realizar a prisão deste foragido. além de outras pessoas que foram presas na capital, que participaram da logística, pagando, realizando pagamento das chacras, do transporte, utilizando de contas bancárias, além de dois executores que renderam os seguranças do shopping. Muito obrigada, delegado, pelas suas informações. Oloares, para a gente lembrar desse crime que aconteceu no shopping aqui em Goiânia, foi em novembro do ano passado, e naquela época eles tinham alugado, como disse o delegado, essa chácara, porque ali eles faziam toda a estratégia de logística e como seria no dia do crime. Lembrando que no dia, cinco foram mortos, na época do crime, na verdade, cinco foram mortos no confronto com a polícia e duas mulheres presas. Essas mulheres, como disse o delegado também, responsáveis pela logística, estratégia de logística e também foram elas que trouxeram as armas, oloares. É isso que a gente sempre fala, né? Só tem o ladrão porque tem a pessoa que encomenda, faz o planejamento, ou vai comprar essas peças, no caso, e pai e filhos presos pela polícia. Parabéns aí pela operação. Obrigado, viu, Nayara?